Olá, bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde, boa noite para quem está em boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Para quem você não me conhece, quero chamar a sua atenção. Me chamo Paulo de Lamar, sou proprietário de uma empresa chamada De Caixas. Eu tenho 30 anos de experiência num ramo muito maravilhoso que é o conserto de caixa de câmbio. Eu estou aqui, hoje eu estou no Walmart, estou aqui comprando um suco natural, uns pãos 7 grãos ali. Eu estou meio lesionado o meu tornozelo, já está bom, quase bom. Eu quero chamar a atenção para você que está escutando esse vídeo agora. Eu tenho um convite para você fazer, para você se inscrever no meu canal, para você começar a ver os meus conteúdos. E o meu objetivo é trazer conhecimento na área de mecânica, na área de caixa de câmbio. Eu vejo que em muitos anos que eu estou trazendo esses vídeos, e foram formados muitos mecânicos montadores de caixa de câmbio. Então eu trago a sua atenção agora o seguinte, eu vou fazer uma placa, eu vou fazer uma placa muito bonita, em por senalato líquido, por senalato líquido. Eu vou fazer uma placa muito bonita, e eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer 15 placas. Eu vou fazer a... Eu vou entregar uma nos 40 mil inscritos, eu vou entregar uma nos 50 mil inscritos, e eu vou entregar uma nos 60, 70, 80, 90 mil inscritos, tá? E nos 100 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio de 10 placas. Você que está me vendo agora, manda um e-mail para mim, eu vou deixar um e-mail no final desse vídeo, eu vou deixar um e-mail, lá na descrição, e você vai mandar um e-mail. Você é meu inscrito já há anos, você é um inscrito que se inscreveu agora, mande seu e-mail com nome, tá? Com a sua cidade, apelido talvez, manda, e eu vou fazer um cadastro, tá? Eu vou fazer um banco de dados, onde você, para provar que você é muito importante, para o crescimento do meu canal, para a minha vida, no YouTube também, isso aí, para mim, isso já está sendo, vamos dizer assim, um trabalho já, né? Porque eu dedico um tempo já hoje para o YouTube, né? Então, você é muito importante para mim. Então, eu quero que você, e você vai ter um número. Quando você mandar esse e-mail, você vai ter um número, vai ser cadastrado no banco de dados, e você vai ter um número, onde eu, eu vou, no dia de sortear, eu vou sortear o número, um sorteio bem, sem, né? Ninguém tendo mais vantagens, né? Mas, vou sortear, e você vai ter a oportunidade, de ganhar uma lembrança do professor, tá? Fica um abraço do professor aí, Deus abençoe a todos vocês, se você não é inscrito, se inscreva agora, e mande um e-mail. E se você já é meu inscrito, mande também o e-mail, na descrição vai estar o e-mail ali, já manda, para você ser, ali, os primeiros ali, a ter no cadastro do banco de dados. Um abraço do professor, Deus abençoe.